Ô Paula, um outro assunto que eu sei que você vai trazer agora pra gente, que repercutiu desde o início da manhã, é com relação a um incêndio no centro de Itabaiana, de uma loja de imóveis e eletrodomésticos. Pois é, Lani, os bombeiros tiveram muito trabalho pra conter as chamas, foi uma madrugada inteira de muito trabalho, um trabalho que só foi finalizado agora pela manhã, e o fogo teria começado ainda no fim da noite de ontem. Vamos ver na reportagem. O trabalho dos bombeiros começou durante a madrugada pra conter o incêndio nessa loja de imóveis e eletrodomésticos que fica localizada no centro da cidade de Itabaiana. A área foi isolada e era possível ver muita fumaça saindo do andar de cima. O fogo consumiu todo o interior da loja. Essas imagens mostram as chamas no primeiro andar. Tudo foi destruído. O fogo aí sendo destruído, a parte do prédio caiu. E aí faltou a água. O bombeiro já foi buscar três vezes. Só tem uma viatura. O combate às chamas durou toda a madrugada e o incêndio só foi controlado com o céu claro. Pela manhã, os bombeiros permaneceram no local pra fazer o trabalho de rescaldo. As imagens impressionam, né? Felizmente, ninguém ficou ferido. E nós recebemos também algumas outras imagens dessa área onde aconteceu o incêndio. A rua ficou interditada. Já são imagens de hoje de manhã. A Defesa Civil esteve também no local pra verificar as estruturas dos prédios. Tanto que aconteceu o incêndio, quanto dos outros estabelecimentos no entorno. O trânsito também teve que ser orientado pelos agentes. Quem passou ali pelo local teve que ter um pouco mais de atenção. Parte do centro também ficou sem energia durante a manhã. Foi uma manhã de muita movimentação em Itabaiana. Obrigada, Mari. Eu sei que a Defesa Civil forneceu, inclusive, um carro-pipa da proporção que foi esse acidente. De grande proporção. As imagens são incríveis, né? De todo o primeiro piso sendo consumido aí pelas chamas. Mas, felizmente, ninguém ficou ferido. Essa é a boa informação, né? Se pode tirar uma boa informação de tudo isso é que ninguém ficou ferido. Obrigada, viu, Mari, pelas informações.